Gente, vamos falar agora sobre o movimento marginal, que também é conhecido como geração mimiógrafa. Ah, mas por que é chamada assim? Vocês vão saber no decorrer do vídeo. Gente, mas o importante destacar aqui é que esse movimento surgiu na época da ditadura. Eles vieram como uma contracultura de resistência àquele sistema opressor, que censurava e deixava as minorias cada vez mais passar desapercebidas. Ou seja, o foco era sempre os famosos gays. E a minoria, a classe baixa, ficava aí, ficava sem nada. Só estava aí, estava à margem da sociedade. E esse movimento veio para trazer de volta, para trazer de volta não, para formar uma cultura onde todo mundo se encaixasse ou se enxergasse nesse movimento. Esse movimento, gente, deixa todos aqueles moldes literários para trás. Eles vêm trazer um novo. Geralmente, as suas postagens ou as suas obras eram vinculadas, gente, de forma grosseira em papeizinhos que eles faziam no mimiógrafo. É por isso que eles são chamados de geração mimiógrafa. Porque eles não tinham muita verba. Já que estávamos na ditadura e tudo para ser passado por uma editora, se eles fossem divulgar o seu trabalho na editora, teria que passar pelo departamento de censura do governo. E eles queriam aprovar se aquela obra iria ou não ser publicada, se era bom para o regime ou não. E essa foi a alternativa que esses artistas independentes tiveram para terem os seus trabalhos divulgados. Geralmente, esses folhetinhos eram divulgados em praças, em bares, nas próprias comunidades, na frente de universidades. Então, gente, o público em si não era que a grande massa que tem dinheiro tivesse acesso. Era mesmo mais uma forma de despertar a comunidade, os periféricos, essas pessoas que não tinham acesso à literatura. Entendeu? Então, por isso que a literatura marginal circulava nesses meios. Gente, o tempo está acabando e não vai dar tempo de eu falar mais. Então, deixa para o próximo vídeo, tá? Tchau, até o próximo. Oi, gente. Antes de falar sobre o autor Ferrez, vamos falar algumas características do movimento marginal, tá bom? Eu vou colocar aqui na tela e vamos ler junto cada característica. Gente, essas são as principais características, né? E elas são muitas, mas elas todas se resumem a ser uma cultura de resistência. Vocês podem ler aí, tirar um print. O inconformismo com a cultura oficial brasileira, inconformismo com os moldes literários impostos pela academia, inconformismo com a censura imposta pela ditadura, proposta de uma constante inovação poética pautada pela inventividade, artísticas e a vitalidade criativa. Inspiração nos movimentos de contra-cultura, elogio de uma produção cultural que estivesse fora dos padrões, busca de uma nova forma de divulgação da arte e da cultura brasileira. Organização da poesia em estruturas rápidas que aliassem texto e elementos visuais. Promoção de leitura imediatas com conteúdo facilmente assimiláveis. E a última, né? Que é a utilização de uma linguagem coloquial, né? Que fosse cheia de gírias, palavrões, bem mesmo o cotidiano que a galera fala. E essas são algumas características, tá? Do movimento, quando ele surgiu, mas que permanecem até a literatura marginal de hoje. Como no autor que vamos estudar, né? O Ferreira, ele também ainda mantém a base dessas características nas suas obras. Principalmente quando ele fala da comunidade dele e também como ele divulgou o seu trabalho, tá? No próximo vídeo eu vou falar de como ele divulgou aí os seus projetos, os seus livros, as suas poesias, tá? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Gente, voltamos e vamos falar agora sobre o nosso autor Ferreira da Silva. Vou colocar uma foto dele pra vocês verem como ele é. Esse aqui é o Reginaldo Ferreira da Silva, mais conhecido como Ferreira, que é o seu nome artístico. Ele nasceu em 1975, quando o movimento literário marginal aí estava surgindo, mas como eu estou falando pra você, ele é um movimento contemporâneo, ele vigora até os dias de hoje. Hoje, vemos aqui um belo representante da literatura marginal. O Ferreira nasceu em São Paulo, gente, ali ele vive até hoje na comunidade do Capão Redondo. O Ferreira, gente, ele é rap, é contista, é empresário, é poeta, é romancista. Então, ele sempre foi, desde sua adolescência, envolvido no mundo artístico, trazendo a temática da periferia, sendo resistência e sendo, principalmente, a voz da comunidade. E as suas obras são conhecidas por sempre representarem aí a cidade de São Paulo, as periferias de São Paulo. Uma das obras deles mais conhecidas é Amanhecer Esmeralda, Fortaleza da Desilusão, Capão Pecado, que é o nosso livro. Outro livro dele também conhecido é Deus foi almoçar, os ricos também morrem e ninguém é inocente em São Paulo. Então, esses livros sempre vão ter o cenário periférico, sempre vai ter a abordagem dos temas marginais e vão ter sempre essa linguagem de gírias, palavrões, contando mesmo como é o dia a dia nessas comunidades. Gente, é importante ressaltar sobre Ferreira, que ele lançou seu primeiro livro de poesia com auxílio da firma, onde ele trabalhava como auxiliar de arquivo morto. E ele ganhou notoriedade porque ele ficava divulgando incessantemente sua obra nas paredes da cozinha, no elevador, dentro do banheiro. E assim ele foi divulgando seu trabalho e ele ficou conhecido. Doze anos depois de seu primeiro livro ser lançado, ele lançou mais de dez livros, vendeu mais de duzentas mil cópias só no Brasil. E, gente, fora o exterior, porque ele também escreve, os seus livros também são publicados fora do Brasil. Então, ele ganhou também destaque internacional. Isso foi muito importante para o movimento marginal, porque ele conseguiu falar da comunidade, falar do seu convívio e levar para fora do Brasil.